Monique Evans surpreendeu seus fãs ao revelar o resultado de sua harmonização facial. Na última sexta-feira, dia 21, ela compareceu ao programa Fofocalizando, do SBT, para exibir o antes e depois das intervenções estéticas. Durante sua participação, Monique revelou que estava insatisfeita com seu rosto e tinha o desejo de fazer uma cirurgia plástica este ano. Após ver os resultados de um tratamento realizado por um médico indicado por uma amiga, ela ficou encantada e decidiu seguir em frente.